Tudo bem, pessoal? Acredito que todos estejam me ouvindo. Qualquer coisa, nós temos o chat lá no nosso link do YouTube, onde vocês podem interagir, fazer perguntas, enfim. Agradeço ao ASP pela oportunidade de estar palestrando, estar falando sobre o nosso trabalho de fomentar a questão de desenvolvimento seguro. E como a gente teve ótimas palestras até o momento, principalmente falando dessa questão da jornada de desenvolvimento seguro, eu gostaria de aproveitar esse e fazer algumas complementações, principalmente falando da abordagem, não só da utilização das ferramentas, mas também de outros artefatos que podem nos ajudar a chegar no nível de maturidade no desenvolvimento seguro, de fazer aplicações muito mais seguras. Eu vou me apresentar, eu vou falar um pouco sobre mim, primeiramente vou falar aí da agenda. Deixa eu só apertar o botão que está me atrapalhando. Legal, hoje a gente vai ser algo rápido, objetivo, eu vou me apresentar, eu vou falar um pouco sobre o nosso cenário atual, da transformação digital e qual que são esses desafios que temos enfrentado na questão da gente, como que a gente pode dizer, para a gente melhorar essa questão de ser ágil, mas também ser seguro. E a gente tem notado que algumas empresas estão caminhando para esse caminho na sua jornada de desenvolvimento seguro. Mas às vezes a gente nota também que precisa de mais algumas coisas, e é isso que eu queria discutir um pouco com vocês hoje, tá bom? Me apresentando, hoje eu sou arquiteto de segurança numa empresa americana chamada Onedente, onde eu sou responsável aí na parte de gestão de governança de identidade, e eu tenho feito um trabalho onde a gente está focando esse tema dentro de uma estreia de desenvolvimento, porque a gente sabe que a integrações de componentes, desde a IDE até no armazenamento de containers, até armazenamento de docks, essa interação requer a autenticação, essa comunicação, ou você está utilizando um usuário sem, ou você está utilizando uma Apsis Key. Então foi por isso que eu aceitei o desafio nessa empresa que eu estou hoje, para fomentar essa parte importante também dentro de uma estreia de desenvolvimento. Eu estou aí há 12 anos no mercado, eu já trabalhei desde a parte de network como CIS Admin, depois eu migrei para a área de segurança, principalmente focado na área de network, e nos últimos anos, com a chegada aí da transformação digital, da Cloud, eu enxerguei a necessidade também da preocupação da segurança dentro desse ambiente, principalmente na parte de desenvolvimento ágil, dentro desse novo ambiente, dessa questão aí da transformação digital, e nesses últimos anos, focado aí na parte de DevSecOps. Se alguém quiser trocar conhecimento comigo, uma coisa que eu gosto de fazer bastante que é trocar experiência, compartilhar conhecimento, eu deixei o QR Code aí na tela do meu profile do LinkedIn. Então, se alguém quiser aumentar aí o nosso network, é só tirar a foto do QR Code aí, e a gente aí ter esse network aí mais abrangente, né? Vamos falar um pouco, então, do nosso cenário atual, dos nossos desafios. Hoje, a gente vive num novo sistema onde que, hoje, a tecnologia, ela serve serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, uma empresa de segurança, uma empresa de retails, retails, não sei se, varejista, healthcare, saúde, ou até mesmo banco, hoje elas são todas totalmente digitais, né? Hoje, eles ofertam esse serviço através de plataformas digitais. Hoje, você tem o banco no seu smartphone, hoje, você tem seus recebíveis, seus benefícios através de aplicativos. Hoje, não tem mais aquela questão, por exemplo, de você ter uma loja física para você vender esses serviços. Você usa tecnologia para isso. e isso vem crescendo tanto e que, cara, hoje, você tem a competitividade em cima disso. Você tem o seu software disponibilizado de uma forma mais ágil, ser disponibilizado de uma forma mais rápida e as empresas se preocupam com isso, né? Hoje, acho que a maioria dos nossos telespectadores que estão com a gente nesse meeting trabalha em alguma coisa envolvida a parte digital da empresa, a parte de DevOps, a parte de Ágil e a parte de desenvolvimento. Então, temos aí essa questão, essa crescente questão da transformação digital e hoje a empresa é tudo como código, né? Hoje, por exemplo, se a Nubank não tiver seus servidores expondo e revendimento, ela para. A empresa para. Hoje, se você tiver o iFood, por exemplo, se o sistema parar, ela não vende, ela não trabalha. Então, hoje, tudo depende da tecnologia, né? E depende de uma forma que a gente precisa ser rápido. Hoje, a gente tem deploy e redeploy em minutos. Hoje, eu criei que eu já faço uma atualização totalmente transparente, porque esses clientes automatizados que a gente tem numa estrelha de desenvolvimento, que a gente chama de CICD, ele é fast, ele é rápido. E o foco principal desses ambientes sempre está voltado na qualidade, ou seja, o meu aplicativo ser bom de ser utilizado, da minha ferramenta ser bom para o usuário e a experiência do usuário, né? Ser simples, ser fácil, ser objetivo. E a preocupação com a segurança não acontece, ela fica sempre no último estágio, né? Você já viu essa figura numa apresentação anterior, é que é paradigma. A segurança é só visto no último estágio e às vezes nem é olhada por quê? Porque no budget não foi provisionado, porque a parte do pessoal lá do planejamento não colocou como esforço fazer a parte de teste de código, fazer o Code Security Review, provisionar ferramenta de teste ou assim por diante. Então, sempre chega na última milha, né? Quando chega na última milha, o que é feito? É um pen-teste, e geralmente esse pen-teste não está alinhado com o negócio, ou seja, eu tenho um pen-teste que eu vou pegar um checklist, vou pegar o meu Kali, verificar, utilizar o PURP, utilizar o Motego e fazer teste de estresse para ver se eu consigo identificar alguma coisa. Mas, geralmente, isso não é focado como que isso é o impacto para o negócio, né? Se isso é crítico, se isso aqui é válido, se eu consigo sustentar isso e assim por diante. A gente coloca o AFF, ah, eu tenho o AFF hoje, vou colocar o AFF lá no meu front-end, esse AFF ele vai segurar. E também eu posso fazer, utilizar algumas ferramentas de teste aí, como ferramenta de SAST, ferramenta de DAST, ferramenta de análise de binário, de container, e assim por diante. Mas, utilizando isso aqui, qual que é o resultado que eu tenho em cima disso? Eu tenho o R, é como eu te falei. O pen-teste, o que ele vai identificar? O que ele pode identificar? issues antigos, ou até novas issues, e fica aquela bola, aquele ciclo vicioso de identificação, correção, identificação, correção, identificação, correção. O AFF, ele pode ficar sobrecarregado, porque dependendo de como é abordado uma questão de uma vulnerabilidade, a empresa ou a equipe pode falar, não, eu tenho um AFF, coloco uma regra de um AFF lá, tá tudo beleza, mas o AFF pode ser, pode ficar sobrecarregado, colocando virtual patching, eu posso ter problema de custo, porque eu tenho que aumentar o size do meu AFF, eu tenho que colocar, por exemplo, mais cluster, eu tenho que contratar mais serviços se o meu AFF for na nuvem, e o AFF também é aquele negócio, é a mesma questão do ciclo, a cada release eu vou identificar um problema, a cada release eu posso identificar a vulnerabilidade que ainda não foram corrigidas, porque o cara já tem um AFF, surgem novas vulnerabilidades, porque você sabe, é uma coisa assim, automática, de você achar novas vulnerabilidades, é dinâmica essa questão, e o que a gente vê no mercado nessa questão, eu estou me preocupando com segurança, eu tenho meus artefatos, eu tenho o AFF, eu faço o PEM teste, eu tenho minhas ferramentas de testes, só que, porém, a gente vê que isso agora em 2020, vazamento de dados em grandes empresas, por exemplo, no Maffintech, eu posso ter recorrências de vazamento de dados, como aconteceu agora de novo com a Merriot, que é o segundo caso que foram identificados vazamentos de informações, também empresas que se preocupam com a segurança, que nem a Nintendo, que teve vazamento de dados, de mais de 160 mil pontas aí, e até empresas de segurança, não sei se vocês já ouviram falar da Imperva, onde a Imperva, por causa de um problema de comunicação de uma API, teve dados de clientes, chaves de conexão e assim por diante, vazadas. Então, são empresas que a gente sabe, elas se preocupam com a segurança, elas se preocupam com o desenvolvimento de um ambiente, mas quão efetivo é isso? Será que só a ferramenta adianta? É o que a gente vai ver agora. O que eu preciso mais? para que eu chegue, vamos dizer assim, no estágio da arte, na questão do desenvolvimento seguro. A gente, primeiro, tem a questão da visibilidade. Como que estão os ameados e os isxos de segurança? Ela tem aumentado, ela tem diminuído, ela está estacionada, como é que eu estou conseguindo resolver isso? Como é que eu consigo mensurar também como está o nível de maturidade da minha squad de desenvolvimento? Primeiramente, ela tem? Como é que está? Como é que eu posso mensurar isso a nível de KPI para eu tomar decisões, para saber se a minha equipe vai precisar de treinamento, se eu for precisar ter uma equipe de segurança envolvida com a minha squad de desenvolvimento e assim por diante? Saber se a minha equipe de desenvolvimento, a minha equipe de segurança, ela pode ajudar lá ou não e como fazer isso, né? A gente sempre vem falando nesses últimos anos de uma abordagem que a gente chama de jornada de desenvolvimento seguro, né? A gente fala que para a gente chegar no nível de maturidade aceitável de segurança, a gente tem que focar em três pilares. Ferramentas e frameworks para eu identificar meus gaps e saber como que eu vou corrigir esses gaps. as pessoas para me ajudarem a chegar nesse nível de maturidade que eu necessito e as ferramentas. Como a gente já falou antes, as ferramentas eu já tenho. Será que eu preciso investir? Será que eu preciso olhar nos outros dois? Sem dúvida que sim. Precisamos olhar para as ferramentas que eu posso ter visibilidade de como melhorar o meu código e como diminuir o problema de issues, diminuir o problema de vulnerabilidade e a equipe que vai me ajudar a fazer isso. Quem são as pessoas? Quem são os targets que vão me ajudar a chegar nesse nível de maturidade? Eu vou começar aqui falando dos frameworks, porque nada é melhor do que a gente ter um alicerce. A gente tem indicadores para saber como é que eu estou, saber qual é o meu nível de maturidade da minha equipe de desenvolvimento, saber como tem trabalhado e como melhorar isso. Eu uso a metodologia da WASP acho que desde 2013, quando eu comecei a trabalhar com web application firewall, eu tinha que começar a entender como funcionavam as vulnerabilidades dos ataques em aplicações web. e alguns frameworks eu venho trabalhar com elas até hoje e que tem me ajudado bastante e tem ajudado as empresas a qual eu falo a respeito. Um desses frameworks que eu gosto bastante é o SAM, que é o Security Application Maternity Model. O que é o SAM? Alguns já sabem, ele é um, vamos dizer assim, que é um checklist de melhores práticas focado a cinco pilares da segurança. Na governança, na construção, na implementação, na verificação e na operação. Ela vai me ensinar, ela vai me ajudar o que eu preciso fazer e como coletar indicadores para eu saber como é que está o nível de maturidade da minha equipe de desenvolvimento seguro e o que eu preciso fazer para chegar no estádio da arte, vamos dizer assim. Esse framework é legal que ele tira uma foto de como que está seu ambiente, como que está a sua equipe de desenvolvimento e qual que são os próximos passos. Você tem, se eu não me engano, são cinco levels, você começa do zero, óbvio, faz todo o assessment dentro da sua squad, verifica os caps e começa a trabalhar esses gaps. Aí você faz um novo assessment e verifica como foi a evolução ou qual foram os problemas que aconteceram para não atingir um determinado nível. Ok? E tem uma outra ferramenta também que eu gosto bastante que é o ASVS, que é o Application Security Verification Standard. O ASVS é um cumprimento do SAM. Por que eu falo que é um cumprimento do SAM? Porque, geralmente, o ASVS vai te mostrar como fazer. O SAM, o OpenSAN, ele vai te mostrar o que você precisa fazer e o ASVS, ele vai te mostrar como fazer. Então, em cima, por exemplo, da questão do Stride que a gente fala, sobre a questão do Spurve, a questão da autenticação, a questão de não repúdio, a questão da divisão de privilégios, o ASVS vai nos ajudar como fazer isso. Ah, qual que é o melhor modelo de criptografia que eu posso utilizar? Qual que é o melhor tipo de autenticação que eu posso fazer entre o meu servidor e o banco de dados? Que tipo de chamada eu posso fazer dessa aplicação para uma outra aplicação? que tipo de API que eu posso utilizar? Então, a ASVS nos ajuda muito nesse sentido. E também, tem outros frameworks que a gente pode trabalhar, não são só esses dois, tem outros de mercado também que eu gosto de falar, um deles é o Bessim, o Bessim, ele é formado por um comitê que tem em torno hoje de 120 empresas, empresas de renome, onde que essas empresas compartilham o conhecimento das melhores práticas de desenvolvimento seguro que elas têm aplicado. Então, a Bessim, ela reúne todos esses artefatos dessas empresas e monta uma matriz, mostrando qual que são as melhores práticas em determinado nível de desenvolvimento, desde a ideia do desenvolvedor, como que ele vai codificar, onde que ele vai buscar os seus artefatos, até a questão de como que armazenar, qual que é o tipo de teste de validação que tem que fazer, que tipo de artefato de proteção vou precisar utilizar quando esse produto sair em produção e assim por diante. Tem um outro famoso também, que é da Microsoft, que é o Microsoft SDL, que é o Segredo de Development Lifecycle, que mostra as melhores práticas de como você fazer desenvolvimento em cima de plataformas da Microsoft, .NET, VB, ASP e assim por diante. E tem uma interessante também que eu gosto, que é o Security Frame Software Foundation. O que o Security Software Foundation ela faz? É também um comitê, ela é muito parecida com o OpenSAN, com a diferença que ela te atesta se você realmente chegou no nível de maturidade de desenvolvimento seguro e você ganha um certificado em cima disso. Não é como um certificado com uma ISO, ela não tem um tanto valor, por exemplo, com uma ISO. Mas algumas empresas lá na Europa, ela leva em consideração a empresa que tem esse certificado do Security Software Foundation. No final da apresentação, eu já disponibilizei ele em PDF, eu vou mandar os links para vocês de referência aonde estudar sobre esses tipos de frameworks. Eu tinha comentado no início que as empresas elas têm que ser ágil e ter que ser dinâmica para entregar esses produtos. A gente falou aqui de alguns frameworks e a questão que fica na cabeça é, isso aqui não pode ser um gargalo para mim? Será que a equipe de negócio ela vai aceitar eu colocar mais, vamos dizer assim, mais artefatos para eu analisar dentro de uma esteira de desenvolvimento, isso não vai me gerar mais horas? O desenvolvedor ele vai conseguir fazer isso? Tem alguns estudos não oficiais, mas que ajudam para caramba, que é você inserir componentes de segurança dentro de uma metodologia ágeis, ou seja, eu posso usar o Scrum como metodologia para eu verificar componentes entregáveis de segurança dentro de uma squad de desenvolvimento, eu posso usar o Kanban para fazer isso? Pode. Tem algumas matérias na internet bem bacanas, tem não oficial, a própria UASP lá na página da UASP tem um material mostrando como que você pode colocar segurança dentro de uma metodologia ágil. Como o Scrum ele é o mais famoso de todos, então a gente acha muito materiais, acha muito materiais a respeito de como que eu posso mensurar proponentes de segurança dentro da minha esteira de desenvolvimento, dentro de uma sprint, dentro de um backlog, dentro de uma daily, na hora que eu estou desenvolvendo, junto com a minha equipe lá de desenvolvimento. Então, são materiais bacanas que te ajudam a fomentar, a inserir componentes de segurança dentro da esteira de desenvolvimento. Aí falamos até o momento desses frameworks, como que eles podem ajudar, agora como é que eu posso implementar isso? A minha equipe de desenvolvimento não tem conhecimento de segurança, a maioria dos casos é essa. E eu tenho outro fator também, que geralmente, e infelizmente eu falo isso, que a equipe de segurança não entende muito de desenvolvimento. São raros os casos, são poucos, que você consegue chegar no denominador comum, de você ter equipes de segurança engajado dentro de uma escola de desenvolvimento ou uma pessoa dentro de uma escola de desenvolvimento que conhece a segurança, conhece o desenvolvimento seguro e que aplica essas práticas dentro da sua equipe. A gente infelizmente não consegue achar esse denominador comum. Mas tem um estudo também, que também é da UASP, que fala de uma figura que pode ajudar bastante nesse sentido. Quem é essa figura? É a figura do Security Champion. O que é o Security Champion? Ele é um evangelizador. Ele é o cara que vai ajudar a equipe de desenvolvimento a atingir o nível de maturidade de segurança que a gente falou lá atrás através dos frameworks. Essa pessoa geralmente é uma pessoa que a gente pega da área de desenvolvimento e treina a parte de segurança para esses stakeholders ou a gente pega alguém que já tem um background bacana de segurança e começa a treinar a parte de desenvolvimento. Eu trabalhei numa empresa há pouco tempo atrás que a gente começou a trabalhar com desenvolvimento seguro que a gente não achava profissional. O que a gente começou a fazer? Começou a treinar esses profissionais e foi muito bem que isso. A gente teve parcer com algumas empresas que a gente conseguiu colocar esses profissionais e ajudou muito essas empresas a trabalharem com desenvolvimento seguro dentro das suas squads. E fica aqui até uma dica os profissionais que estão ouvindo a gente. Eu gostaria de ser um secret champion. É um mercado bem assim vamos dizer assim escasso falta muito profissionais e é um mercado que paga razoavelmente. Se alguém quiser investir na área de segurança é uma coisa que eu sempre falo. acho que por causa da transformação digital tudo como código que a gente vê aí a parte de DevOps que a gente vê na parte de Cloud urgentemente um profissional com esse perfil não acha profissional com esse perfil são raros casos. Então eu também vou deixar um link tem um link aqui no final para mostrar para vocês qual que é a jornada que eu preciso ter para atingir esse cargo de um security champion o que o security champion ele faz como eu falei antes ele é um evangelizador ele vai identificar os gaps dos times ele vai verificar quem que pode apoiá-lo ele que vai ajudar a definir as regras a ajudar a mitigar qual que são os frameworks que eu preciso utilizar a gente falou de alguns lá atrás falou do do SAM do ASVS do BCIM mas qual que é o mais aderente para a minha empresa qual que é o mais aderente para a minha equipe é o security champion que vai ajudar a definir qual que é o framework que pode ser utilizado é ele que vai procurar fazer as pesquisas para ver o mercado está exigindo de melhores práticas é ele que vai ajudar o desenvolvedor a procurar ter fatos a verificar se realmente o código dele está realmente seguro antes de ir para o próximo steps para no caso de teste de validação ou até mesmo para produção e é uma coisa evolutiva ele sempre vai estar procurando informações para verificar o que pode ser melhorado dentro de uma esteira de desenvolvimento é ele que vai fazer por exemplo workshops com a equipe de desenvolvimento para mostrar para ele quais são os benefícios do desenvolvedor estar preocupado com essa questão da segurança como eu te falei também a buscar conhecimento compartilhar conhecimento buscar soluções através de pesquisa e também fazer treinamento com a equipe de desenvolvimento então esse é o papel principal hoje de um security champion ok para finalizar como é que eu como é que eu consigo treinar minha equipe de desenvolvimento ah eu tenho uma equipe que ela está preocupada lá para só fazer a entrega dos seus backlogs da sua sprint e como que ele pode se desenvolver através através de vamos dizer assim de artefatos que pode ajudar ele a melhorar o desenvolvimento dele de forma segura a gente hoje tem várias plataformas tanto de mercado como free na internet de e-learning por exemplo a gente tem uma plataforma que você consegue achar na internet eu vou deixar a referência aqui é porque é como de mercado eu não posso ficar citando o nome de fabricante aqui é que é direcionado tá é como que eu posso fazer desenvolvimento seguro utilizando a linguagem Java como é que eu posso fazer desenvolvimento seguro usando Python como é que eu posso fazer desenvolvimento seguro usando .NET porque às vezes a lógica de programação é a mesma mas a forma de você desenvolver são diferentes por causa das das linguagens que você tem que a gente tem no mercado então a forma de você abordar segurança nessas linguagens também se diferem então há treinamento tem treinamento com certificação para ajudar os desenvolvedores a ganhar esse conhecimento de segurança na hora que eles foram fazer desenvolver seus artefatos tá bom também tem o game tem muitas empresas que fazem hackton para verificar vamos dizer assim problemas na codificação antes de ir para uma parte de pen test ou uma parte de sache ou dash e essa empresa de e-learning que eu falei para vocês também dão certificação por exemplo o próprio o segred software framework ela tem certificado pela Exim para certificar o profissional de desenvolvimento a certificá-lo como um profissional que pratica e tem conhecimento de desenvolvimento seguro você tem um palestrante que é um colega meu a gente não fala muito que ele está em Brasília e eu aqui em São Paulo ele tem um treinamento excelente eu fiz esse treinamento assim ele abriu meu leque assim de vamos dizer assim de conhecimento ele tem um curso que ele fala de desenvolvimento seguro básico e o avançado isso tem na Udemy ele publicou lá na Udemy é um treinamento excelente eu vou deixar o link aqui para vocês também se vocês quiserem ver depois mas assim ele abre horizontes para essa para essa questão de desenvolvimento seguro falamos das da da questão dos frameworks falamos aí da questão da do profissional de seguro champion como que eu posso ser treinado qual que é o resultado disso né como que conclusão nós tiramos a da questão de utilizar esses frameworks para eu seguir nessa jornada de desenvolvimento seguro né o que que a gente pode olhar a gente pode olhar que essa squad ela fica mais engajada na questão da segurança eles ficam mais preocupados tá eles eles verificam que cara eu preciso eu preciso melhorar isso aqui porque se chegar lá na frente o meu o Aft talvez não segura talvez ninguém a veja isso ele começa a se preocupar nessa questão a resposta ela fica muito mais rápida na mitigação tá porque você consegue verificar que você tem um problema já de início segurança você já corrige ali mesmo tá os riscos eles são minimizados tá porque segurança ele não é 100% a gente minimiza riscos a gente não consegue chegar no estágio da arte e ficar 100% seguro mas a como que a gente fala assim a o ambiente a atmosfera assim de 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 vulnerabilidade ela fica menor né você tem menos risco de seu código ser uma brecha para vazamento de dados para risco de invasão de ambiente e assim por diante e também tem economia né isso que é legal por que você tem economia de vez que você gastar muito por exemplo eu preciso aumentar meu Aft ah eu vou ter que fazer mais uma rodada de penteste porque não passou dessa daqui o desenvolvedor vai ter que corrigir o código dele e vai ter que passar por um reteste um repenteste né para validar se ele corrigiu isso gera custos sem dúvida com certeza ah eu vou precisar ter mais licença de SACHE DASH porque cara como a nossa empresa está crescendo a gente tem mais equipes de desenvolvimento isso aqui rodando e eu preciso validar se esse código está ok então diminui isso aí quando você consegue imputar a questão da segurança dentro da cabeça do desenvolvedor e a gente fala isso tem até um tema tem até uma abordagem que o pessoal comenta que é a questão uma abordagem que a gente fala que é o Security Shift Left o que é o Security Shift Left é você se preocupar com a segurança não na hora de uma exploração ah tive um vazamento de dados aqui porque tinha uma API aberta que o cara colocou a Axis que é imputada lá no código interceptar essa aqui e o cara conseguiu acessar meu RDS meu S3 meu servidor de base de dados né ou ah tudo bem vamos começar a melhorar isso aqui quanto vai custar para mim eu colocar um Waf por exemplo quando chegar em operação né mas se eu for além se eu colocar um Sash um Dash para verificar o código onde ir para a produção o custo diminui mas quando você consegue remediar isso na fase de desenvolvimento o custo é muito menor né e também é uma coisa que eu falo muito que o código também fica melhor porque às vezes um problema que é identificado em QA ele pode ser identificado quando você faz uma análise de segurança já na fase de desenvolvimento então a sua sprint de desenvolvimento também começa a ser mais rápida por quê? porque como o desenvolvedor já está preocupado na questão dele desenvolver de forma correta verificando se tem alguma vulnerabilidade ali dentro do código dele na hora que chegar em QA passa mais rápido porque os bugs e os problemas já foram resolvidos já na fase de desenvolvimento tá bom? é isso que eu queria falar com vocês eu não sei se eu falei muito rápido com quanto tempo a gente levou aí mas é uma abordagem rápida tá? porque a gente está aí acho que tem segunda ou terça-feira falando sobre sobre essa questão de a gente tentar mitigar os problemas de segurança qual que são as ferramentas que a gente pode utilizar como abordar essa questão e eu só queria cumprimentar um pouco sobre isso porque é válido é válido a gente ter a visibilidade se realmente eu estou no nível satisfatório de desenvolvimento seguro porque isso ajuda bastante a minimizar meus riscos de uma fara de segurança né? então é importante a gente ter esse approach é muito importante a gente ter o nosso próprio time de desenvolvimento preocupado com segurança né? então a gente mostra pra vocês que dá pra chegar dá pra gente ter uma jornada de desenvolvimento seguro a gente consegue ter indicadores que eu possa garantir como é que está o meu nível de maturidade de segurança e como que eu possa melhorar então era isso que eu queria passar pra vocês tá? Deixo aqui muito obrigado mais uma vez ao ASP por me dar essa oportunidade aí de falar do meu trabalho de falar o que a gente tenta passar pros nossos parceiros pros nossos colegas de trabalho pra a gente nos ter mais artefatos aí pra gente melhorar a segurança do nosso ambiente tudo bem? Agradeço bastante aí vocês e quem precisar eu deixei lá o QR Code deixa eu colocar lá de novo pra quem ainda não pegou eu esqueci de colocar no final pra quem quiser conversar mais quiser tirar mais dúvidas trocar uma ideia a respeito eu fico à disposição de vocês aí tudo bem? Então eu vou deixar meu QR Code aí pra vocês tá? Agradeço muito muito obrigado e até a próxima